Ih, tá lá o prefeito GTA, ele vai adentrando ali no veículo militar, sem dó nem piedade e vai passar em cima de quem para em lugar proibido! Médicos, bugalhou o infrator, veja você, o carro ficou parecendo uma buçanga, a cara dele! Veja a cara de pastel que o pinguim ficou, meu carro! Ele fala, tomou no frão, irmão, veja o que você fez, parou no lugar proibido, agora tomou, pimba! É isso aí, obedeça a fucking lei, essa é a realidade, menininho! Você tem que conhecer o prefeito de Vilna, capital da Lituânia! Decidiu levar ao extremo sua campanha contra os motoristas que estacionam ilegalmente na faixa dos ciclistas! Arturas Zoucas, entrou no veículo militar e esbugalhou impiedosamente quem parava ali na pista dos ciclistas, menininho! Poste nos comentários se você conhece alguém que é infrator da lei, que para na vaga exclusiva pra idosos, que para ali na vaga exclusiva para deficientes físicos e que também abusa, esse é o prefeito GTA, ele agiu like a boss, man! E nesse mesmo pique, clique no mostrado que é tipo maionese, inscreva-se no canapê-murisco ZHK3, clique no primeiro vídeo e poste seu vídeo resposta, lá tem todas as explanações necessárias, os agraças masters e as agracetes participando em massa, clique também no segundo vídeo e veja o erro bizonho que deu no FIFA 2011! Laga, 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 laga... Tchau, tchau!